Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre o seu coração. É tão bom saber que você é uma pessoa valiosa aos olhos de Deus. Pode ser que você tenha até hoje vivido e ninguém tenha falado que você é uma pessoa valiosa. Quem sabe desde pequenas pessoas têm dito para você que você é um nada, que você não presta, que você é ninguém, que nada vai dar certo na sua vida e que você é isto e aquilo e aquilo outro. Quantas pessoas vivem sendo que têm dentro dela esta tatuagem no espírito, dizendo assim, você é um inútil, você nunca vai prestar para nada. Quantas crianças que cresceram ouvindo seus pais falando exatamente essas verdades para ela, verdades entre aspas, dizendo você não vai dar em nada. Mas eu quero que você saiba que na vida ou você escolhe ouvir aquilo que os homens dizem, muitas vezes movidos por Satanás e seus demônios, ou escolher ouvir o que Deus diz a seu respeito. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e o mais importante na vida é ouvir o que Deus diz a seu respeito. Compreenda isso. Sabe, quando você começa a ler a Bíblia, você vai saber o quanto Deus te ama, você vai saber o quanto Deus te valoriza, você vai entender o quanto Deus te procura e o quanto Ele te deseja. Pode parecer estranho o que você está acabando de ouvir, não é? Como? Deus se importa com você, Deus se importa e Ele se importa mesmo. Se importa tanto de uma maneira assim tão simples que me traz aqui, junto comigo há tanta gente trabalhando agora para poder levar a você esta mensagem, que Deus se importa com você. Valorize o que você tem, enquanto o seu coração está batendo, enquanto você está vivo, é uma oportunidade que Deus te oferece para que seus olhos sejam abertos para vê-lo, como Ele se importa, como que Ele entende você e como Ele te deseja. Você é uma pessoa única aos olhos dEle. Talvez até hoje você foi apenas desprezado, julgado fora e por causa disso, quantas vezes o seu comportamento tem ferido familiares, tem destruído vidas, uma situação tão confusa. Mas hoje eu quero que você volte, olhe para Jesus. A Bíblia diz assim que Deus prova o seu amor para conosco. Deus dá prova de amor, Ele não precisava fazer nada do que Ele fez. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, quando você olha para o Calvário, quando você olha para a cruz, ali você percebe a prova do amor de Deus. Deus te ama tanto, mas te ama tanto. Quem sabe até hoje que você ouviu de prova de amor, foi exatamente seu namorado cantando você para ir para um motel para dar prova de amor para Ele. Isso não é prova de amor coisa nenhuma, mas a prova de amor de Deus é esta. Olhe, olhe para a cruz, olhe para a cruz. E está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 18, esta expressão do amor dEle. Diz assim, O texto que eu acabei de ler diz que nós fomos resgatados, comprados do nosso fútil estilo de vida, do nosso fútil procedimento, quando nós não éramos dignos de nada, uma vida podre, diz a palavra que Ele nos comprou. não foi com ouro, não foi com ouro, não foi comprada, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando você olha a cruz, você vê o sangue do Senhor esvaindo a sua cabeça por causa da coroa de espinhos. Você vê o sangue, você vê o sangue, você vê o sangue, você vê o sangue saindo, quando ali no Getsemane, seu suor se transforma em gotas de sangue. Você vê o sangue jorrando, quando a lança transpassa o seu peito, você vê o sangue jorrando, quando os cravos atravessam as suas mãos e os seus pés. Cada gota do sangue de Jesus era esta moeda, a moeda mais valiosa do universo, te comprando, te comprando, dizendo o quanto você é valioso para Ele, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele te deseja. Eu valho o preço que Jesus pagou por mim, está entendendo? Eu valho o preço que Jesus pagou por mim, é por isso, Ele pagou o mesmo preço, Ele não pagou por mim absolutamente nada mais do que Ele pagou por você. Não pense você que pelo fato de você ser assim, você diz, mas pastor, eu sou o pecador dos pecadores, o mesmo preço que Ele pagou por mim, Ele pagou por você. Quando você lê a história do apóstolo Paulo, Paulo foi uma pessoa que perseguia a igreja, Paulo estava uma pessoa cheia de ódio, quando você o vê, Ele diz, não sou nem digno de nada, mas o mesmo preço que Jesus pagou pela redenção de Paulo, Ele pagou por mim. O mesmo preço que Ele pagou por Judas Iscariotes, que o traiu, foi o preço que Ele pagou pelo Pedro que o negou. A diferença é que Pedro aceitou o perdão de Jesus, mas Judas, ao contrário, ao invés de voltar-se para Jesus, e se ele tivesse voltado para Jesus, mesmo tendo traído a Jesus, ele poderia receber o perdão que Jesus daria. Tudo na vida é uma escolha. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, não importa qual seja a sua situação, não importa como tenha sido a sua história até hoje, eu estou aqui para dizer para você que hoje inaugura-se para você uma nova etapa da vida, um momento tão glorioso, a porta está aberta, entre por ela, através do seu arrependimento, entre por ela, sabe, você vai receber do Senhor a redenção, o perdão, se você deve algo à sociedade, você vai pagar aquilo que a sociedade estabelecer para que você pague, mas você vai viver aquilo que o Senhor tem guardado e reservado para aqueles que o temem. Jesus Cristo se importou com você, ao ponto de me trazer hoje aqui para plantar no seu coração esta semente de esperança, a semente da vida eterna. Tome posse, é o maior presente que você pode receber, a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, a redenção da sua vida. Esse telefone que surgiu aí é o nosso telefone, 3429-9550. Às 24 horas, esse telefone está aí ao seu dispor. Queremos te ouvir. Até agora você me ouviu, mas agora queremos ouvir você. Ligue para nós, 3429-9550. E não se esqueça que amanhã, se Deus permitir, eu quero novamente chegar aqui. Exatamente como meu coração transborda, de amor por você também, para que você possa experimentar o que um dia eu experimentei, o perdão e a certeza do meu nome no livro da vida. Então, tome posse da vida eterna, desfrute do que Deus tem para você, procure viver intensamente o que Ele tem plantado na sua vida, para que você possa saber a cada instante que o Senhor é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre, e lembrando que o melhor de Deus ainda está por vir. Até amanhã, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.